Wesley Safadão, camarote Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora assista os camarotes Eu bebo ennuzela Cursino na balada E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora assista os camarotes Só dão um Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Vai, safadão!